Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem. E meus amigos, nome de jogador internacional chega na mesa Marcelo Santana. Fica até o final do vídeo para você entender e te contar tudo e mais. Mas antes vamos aproveitar e rapidamente conferir as últimas notícias do Vasco. Maicon tem se destacado na série ao se consolidar como o segundo jogador de linha com o maior número de passes longos completos. O zagueiro vem demonstrando grande eficiência nesse tipo de jogada, tendo acertado 158 passes longos ao longo da temporada, o que representa uma taxa de acerto de 62,9%. Essa marca o coloca em uma posição de destaque, especialmente considerando a dificuldade de manter precisão em lançamentos mais distantes. Além disso, entre os 17 zagueiros que tentaram mais de 100 passes longos durante a competição, Maicon se posiciona como nono em termos de percentual de acertos. Essa combinação de volume e precisão reforça a importância dele na construção de jogadas, ajudando o time não apenas na defesa, mas também na transição rápida para o ataque. Agora vamos para a principal notícia do vídeo. O Vasco continua sua busca por um zagueiro que possa ser titular no sistema defensivo do time. A inconstância desse setor tem sido um problema, custando pontos importantes ao gigante da colina. Leo, que perdeu a titularidade com o retorno de João Vitor, é um dos mais criticados. No entanto, João Vitor tem enfrentado lesões e suspensões, complicando ainda mais a situação para o técnico, que precisa lidar com essa ausência. Atualmente, apenas Maicon tem mostrado um bom desempenho, embora também cometa alguns erros. Diante disso, o diretor executivo Marcelo Santana está se esforçando para encontrar um jogador adequado, mesmo após o fechamento da janela de transferências. Um nome que surgiu na mesa de Santana é o de Wallace, ex-cruzeiro e Lázio Ita. Aos 29 anos, o zagueiro está livre no mercado após sua passagem pelo Itidat Kalba, dos Emirados Árabes. O Vasco, antes de avançar nas negociações, buscou informações sobre a condição física do jogador. Até o momento, o salário pedido pelo atleta parece estar dentro das possibilidades financeiras do clube. E você, torcedor, o que acha disso? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais.